O treinamento eu comecei na Tailândia, fiquei 15 dias na Tailândia treinando Muay Thai. Eu ia lutar dia 26 de agosto. Aí trocou a data para o dia 4 de setembro. Aí continuei treinando em Barcelona, da minha equipe do arco treino, e da associação da minha equipe diferente da Europa. Trocaram a data de novo, 24 de setembro agora, no Dream, para o Sakuraba. E aí vim para o Brasil na hora para ajustar os treinos na União, com toda a equipe. E treinando bastante, bastante Western, bastante Motos como o Giovanni, bastante Jiu Jitsu, que eu sempre treino e nunca deixo de treinar. Uma galera aí do Babu, do horário do Dono Bruno, na tarde, a noite do horário do NMA. E esse quinta, que é o primeiro principal da equipe, que é a SPAR, né? Três horas e MMA. Três horas que é o SPAR de MMA, que é o principal. e fazer a preparação física, segunda, quarta e sexta, aqui na Rancho, com o Ramon. E é isso, treino bastante, me sentindo bem. E agora, fazer os últimos ajustes aí, com técnica, e cá está bom. Dia 10, você volta para a Europa? Dia 10 eu volto para a Europa, para Barcelona, faço minha última semana de treino lá. E no dia 17, 18, vou ficar com o Jato. E dia 24 eu lutar. Rússs. Vamos lá, Ramon. No caso do Ian, que já vem fazendo a preparação fora daqui do Brasil, na Europa, vem só finalizar a preparação dele aqui. Como é o caso dele específico? É, o Ian Cabral, né, que é um atento também bem completo, sabe que ele mora em Barcelona, ele tem um preparador físico dele lá, e já vem fazendo esse trabalho com ele, com essa luta contra o Sakuraba no dia 24. Então, ele já chegou aqui muito bem. Já chegou bem fisicamente. A minha função foi só complementar essas três semanas que está faltando aí para a luta dele contra o Sakuraba. A gente sabe que vai ser uma luta dura, o Sakuraba é um cara muito experiente, mas o Ian, pô, está com excelente gás. A gente está tentando focar mais um pouquinho na força dele, que eu acho que ele chegou aqui no Brasil com pouco, assim, menos de força que todos os atletas da categoria deles que treinam aqui, né, mas já conseguimos chegar num patamar bom de força com o Ian. Eu acredito também que vai sair vitorioso, e acho que com uma finalização dessa luta com o Sakuraba. E aí E aí